e aí é muito bem meus caros muito bem eu espero que vocês estejam ótimos e que vocês tenham aí gostado da aula de ontem à noite lá no youtube é hoje na sequência e da nossa semana do escritor eu vou entrevistar uma ex-aluna minha que é formada em letras pela usp trabalha como preparadora de originais e como tradutora e se empenha aí todos os dias para escrever crônicas e análises literárias no blog que ela mantém alguns anos eu acho que essas entrevistas elas são elas são importantes por quê porque a gente precisa sair do plano das ideias lá e colocar os pés no chão ver aí como as pessoas pessoas comuns como nós né como elas trabalham quer dizer que tipo de dificuldade também elas encontram no seu dia a dia e como elas fazem para superar essas dificuldades não só em termos de disciplina para escrever mas também na própria luta que elas mantém com as palavras é bom mas vamos vamos voltar como eu prometi vamos voltar aí ao prefácio do conrad na novela o negro do narciso ou um outro aspecto desse prefácio é que é um prefácio muito interessante é um aspecto aliás tão importante quanto tanto os que eu salientei aqui na segunda-feira é a forma com que o joseph conrad analisa e descreve o trabalho do escritor porque porque ele compara o trabalho do escritor ao trabalho do cientista e do pensador ou seja do intelectual então vejo vejo esse é um primeiro aspecto muito importante tá a gente tá acostumado aí por uma por uma enorme influência marxista a ver os escritores como intelectuais como se todo escritor fosse necessariamente um intelectual ou seja como se todos os escritores tivessem a obrigação de se manifestar a respeito de todas as questões aí políticas sociológicas antropológicas que envolvem a vida em sociedade não é isso é um é um hábito que nós temos aqui no Brasil aqui até cantor é considerado intelectual é quer dizer o cara compôs lá duas dúzias de músicas e já é entrevistado a respeito sei lá eu é do processo eleitoral é do papel dos diferentes movimentos sociais do que é certo ou errado em relação a qualquer tema aí que a mídia considere importante discutir essa concepção essa concepção de que de que todo artista é necessariamente o intelectual essa concepção é concepção tá aí intrinsecamente ligada a a concepção marxista de linha de linha gramishiana a que defende que todos devem se comportar como intelectuais orgânicos a ou seja como o porta-vozes aí da sua classe social mas é bom mas nós não vamos aqui ficar nos aprofundando na 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 em toda a uma loucura dessa concepção né mas vejam é uma é uma é uma ideia que nós poderíamos criticar e que merece ser criticada a por exemplo né é partindo da ideia que o ortega e gasset defende no livro a rebelião das massas não sei se vocês leram mas é um livro maravilhoso incrível do ortega e lá o ortega mostra bem como todas as pessoas de fato elas estão sempre repletas de ideias é verdade agora mas que assim você ter ideias a ter opiniões a respeito de tudo bom isso é muito isso é muito diferente do trabalho realizado pelo pensador porque o intelectual verdadeiro intelectual verdadeiro pensador é aquele que consegue idear né é aquele que engendra novas reflexões é aquele que concebe é na sua imaginação novas ideias né ele gera novas ideias ele chega a conclusões que que aí que se afastam completamente do que o senso comum consegue imaginar né quer dizer ou seja seu intelectual não é só ficar aí repetindo os lugares comuns que você encontra facilmente na mídia né sem intelectual não é só expressar a o suposto desejo de uma suposta coletividade não mas é realmente você forjar uma nova maneira de ver as coisas é delinear uma visão crítica uma avaliação do que ocorre na vida na realidade no comportamento da pessoa humana sem obedecer aos os modismos é indo muito além do que o discurso geral o discurso mediano consegue produzir tá enfim eu acabei fazendo todo esse desvio é exatamente para que vocês entendam porque o conrad não trata o escritor como pensador como pensador como intelectual ou como cientista porque o escritor para o conrad o escritor tá encarregado de uma tarefa muito mais importante o conrad diz que o trabalho do escritor é é menos barulhento é mais profundo é menos distinto e é mais perturbador e é mais profundo e mais perturbador apesar de poder cair mais facilmente no esquecimento é mas diferentemente do que acontece com o cientista e e com o intelectual o trabalho do escritor os efeitos do trabalho do escritor bom esses efeitos duram para sempre e por que né quer dizer porque que o trabalho do escritor dura para sempre e porque que isso não não acontece com o trabalho do cientista do pensador do intelectual bom o conrad diz que o conhecimento ele está em constante mutação é ou seja quanto mais as gerações se sucedem mais elas se libertam de algumas ideias mas elas questionam os fatos mas as teorias são destruídas e surgem novas ideias novas teorias ou seja o trabalho do cientista e do pensador pode sempre ser superado é mas o que acontece com o escritor é muito muito diferente é porque o escritor apela para aquela zona do nosso ser que não depende do conhecimento do conhecimento científico do conhecimento intelectual o escritor apela para aquilo que dentro de nós não é uma uma aquisição diz o conrad mas é uma dádiva e se é uma dádiva isto é se é intrínseca a pessoa humana então e então é permanentemente a duradouro permanentemente duradouro o conrad diz que o escritor se dirige a uma capacidade que a pessoa humana tem para o prazer e para o encantamento para o significado do mistério que rodeia as nossas vidas para o nosso sentido de compaixão de beleza e de dor é o que o conrad fala e o escritor o escritor o escritor apela o escritor fala o escritor dialoga com o sentimento latente de união com a criatividade e com a sutil com a sutil mas mas invencível convicção de solidariedade que une a solidão de inúmeros corações quer dizer o escritor fala com a solidariedade que se encontra nos sonhos nas alegrias nos desgostos nas aspirações nas ilusões nas esperanças nos medos o escritor dialoga com todos todos esses sentimentos que ligam os homens entre si que ligam toda a humanidade com a de diz muito bem né ele diz que ligam os mortos aos vivos e os vivos à aqueles que ainda não nasceram a magnífica expressão e vejam de fato é assim é assim né pense um pouco pense um pouco é não importam os avanços da ciência e não importam aí as mudanças nos costumes não 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 importam os vírus na os vírus que surgem e dizimam milhares de pessoas não é isso e não importam também as vacinas que podem ou não ser descobertas e não 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 importa se é o partido a ou partido B que está no poder né não importam as revoluções as loucuras dos governantes os crimes cometidos em nome da manutenção da paz nada disso não se importa para a literatura a literatura é imutável imutável a quer dizer daqui a 100 séculos os homens continuarão a ler o mero continuarão a ler de quem continuarão a ler conrad a daqui a muitos séculos eles vão voltar a ler este prefácio de que nós estamos lendo agora e vão perceber que é verdade é verdade a literatura está acima dos modismos está acima das descobertas científicas está acima das mudanças políticas é porque ela fala do que é essencial no homem porque ela trata do que se encontra no mais íntimo das pessoas a muito bem é isso meus caros é isso amanhã nós continuamos bom e hoje à noite hoje à noite espero vocês lá no youtube em um abração meus caros tudo de bom até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí e aí